Música Bunda, quem que chefe de terra? Bunda, quem que tem a ordem na terra? Bunda, quem que tá sua bagueira? Bunda, com a ponta, quem que chefe de terra? Bunda, quem que tem a ordem na terra? Bunda, quem que tem a sua bagueira? Bunda, com a ponta, a situação que vivemos aqui é muito triste Não cantar, contar, quando é verdade, existe a tudo dos governantes extravagante Esta é uma situação que atualmente é prevalecente A justiça funciona, mas contra frases políticos O problema económico nesta terra é miserável Com a orientação, as pessoas pelas para a futeira Todos estão a sofrer, governantes estão a luchar Clandestinamente, as pessoas moram de fome Há uma crise enorme Há uma crise enorme Só cumpriu na transição Não conhecemos como governação Sem praga, então peço a Deus que nos perdoa Por avante, passamos a fazer coisas boas Em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo Em nome deste poblamento, este sofrimento Apesar de ter políticos como o Espírito É um país verde com riqueza e pela natureza bonito Com o povo humilde, vive sempre fraternidade Nos morrer do fome, fazemos amizade Esta é a nossa realidade E o meu pai Christie E o meu pai Há uma crise enorme PUNTA Tem que ter é ordena PUNTA PUNTA Tem que ter é ordena PUNTA 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 Esta merda não anda Esta terra não avança Farrado no tempo Aumenta-se para a desgraça Justiça privada Confirma ausência do Estado Os trabalhadores martirizados Que perderam o meu falo Nesta marcha Acabaram cicatrizados Sentados Por essa desgraça que nos faz Não voltar e me transforma em revolucionário Foi caneta em folha Para mudar este cenário Onde renda o ódio Insatisfação da terceira Fácil Consalar o miserável Desatevado e marvado Há desgovernação Está desmoronado Este período Com lutas antagónicas E divisões étnicas Concebidos como ferramentas Dos políticos Descabidos Aniquilado o progresso Desenvolvimento esperado Com a fuga de cérebro Desformados Há doce filhos de tchó Houve um guispa Houve o câncer PUNTA Quem que chefe de terra PUNTA Quem que tem é ordena terra PUNTA Quem que tem é ordena terra PUNTA PUNTA O conceito dinário As verdades fazem tudo O que é no território São o facto dos comportamentos Que se constatam de facto A falta de dignidade Por parte dos nossos Queridos intelectuais Verde com que a guinete A piorar cada vez mais Dando passos da rete Guarda cada vez mais Para trás PUNTA 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 Cada um nos criticamos Contamos a verdade Não é por acaso Que nos chamam-se Antes de relitar E nesta terra Não existe É qualquer oportunidade PUNTA 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 PUNTA